Vaca ridícula O que que cê disse? Eu disse que nós perdemos por sua causa Quem se importa? Todo mundo se importa Todo mundo Tá bom, tanto faz Cadê o bullying agora? Foi resolvido com violência amigo, já foi Vem pirado Pirado Olha pra ele e fala, você tá fudido meu parceiro Brincou com a pessoa errada E olha só Eita Caramba Você não é duro Eu sou um pateta Tinha que pateta Vocês tão ligados naquele outdoor com um pau na boca? Acho que a Samanta aprendeu com o pai Aí Kylie Por que não cala essa boca e para de ser otário? Quer levar outra surra? Eu tô pronto pra esse Karate idiota Não é Karate idiota Não é Karate idiota É o Cobra Kai Vencedor O que que eu posso fazer, Tyler? Ela escolheu assim Mostra que ela tá errada O que que cê vai fazer? Não, Tyler, não, Tyler O que que? O que que? O que que? O que? O que? O que? O que? O que você acha do seu amigo é que ele não enfrentou o Cobra Kai? Mas eu não posso dizer o mesmo de você Vou te fazer beijar o tatame Ele sempre foi um valentão e você não é assim Eu não sei mais quem eu sou Seu corte de cabelo não defina em você Tá tudo bem? Melhor do que nunca Já sei quem eu sou E quem você é? O cara que vai vencer todo mundo Desculpe, eu... Olha por onde entra Tá, claro Aí, ele pediu desculpa Falou comigo? Legal, já vi que é mais um fã de taxi driver É, tô falando com você Vai por mim Fica na tua E aí, moleque Olha, Travis, eu tô atrasado pra aula Você vai se atrasar Beleza Eu te dei a opção O que? O que você tá fazendo? Já acabou? Você vai ver Se eu quisesse te ver no refeitório Eu teria te amarrado no pé da mesa Ô, seu otário Você não vai falar com ele assim na minha frente Por quê? Você vai fazer o quê? Primeiro Eu vou chamar o seu papai De acordo com os psiquiatras famosos O Stan é um valentão por uma dessas três razões Um Por baixo de toda essa brutalidade e machês Está uma garotinha insegura Tentando sair desesperadamente do armário Dois O cérebro do Stan É mal desenvolvido Como de um homem das cavernas E a terceira razão É o tamaninho do pintinho Ô, Peterson Seu filme passou na TV ontem à noite O mágico E o terceiro de Waverly Place vai passar amanhã Vai se ferraze Vai me encarar? É, vai se ferraze Eu soube de uma treta do outro lado do rio Alguém cutucou a onça com o varacuta Pela minha experiência A confusão encontra vocês E não tem motivo pra coisa ficar feia Que tal vocês compartilharem um pouco do tesouro que acharam? E aí ficamos kids Não, não, não Trabalhamos muito duro Só um pouco? Só Mas, e quem não tiver uma TV? Meu pai disse que televisão queima os neurônios Seu pai não sabe de nada A gente assiste TV todo dia lá em casa Por isso você é assim Tchau 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 Tchau